Olá, olá! Aqui é a Corretora Beres trazendo para vocês mais um empreendimento aqui na região leste de São Paulo. Aqui nós estamos falando da opção da Econ Patriarca. Aqui alguns itens de lazer que vai ter esse empreendimento, que vai incluir piscina. Então ligue já para a sua Corretora Beres, no 952349059. Aqui eu vou estar mostrando para vocês a questão da maquete. Nós teremos duas torres. Nessa torre aqui teremos toda a parte de lazer. E teremos aqui, ó, nesse daqui, toda a segunda torre. Fica super bem localizado aqui na Rua Colatina. Menos de 10 minutos da estação de metrô. Só agendar seu horário comigo que eu venho aqui atender vocês. Aqui, ó, é o Spit. Você tem uma ideia aqui de onde estamos. Rádio ao leste, estação patriarca. Nós temos aqui plantas compactas de dois dormitórios. Veja só. Aí o que eu falo? Falei no outro vídeo que eu fiz o decorado. Vocês podem buscar aqui também, tá? E geralmente eu faço uma playlist. As pessoas falam assim, Nossa, Bés, mas metragem de 30, 30 isso, 30 aquilo. Gente, é importante entrar no decorado. Não se apegue em questão de números. Porque depende muito do layout. Eu já tive plantas de tamanho maior. O cliente preferiu a menor por conta da disposição do layout. Então, não se apegue nisso. Se apegue muito na questão de localização e disposição do layout. Tá? Então, aqui estamos... Estou mostrando um pouco mais aqui do projeto. Então, ligue já para a sua corretora aberta e já anota aí no seu telefone o meu número. 9523-49059. Eu tenho um link que você pode apertar, clicar nele e já cai no meu WhatsApp. Eu tenho opções com vaga de garagem também, mas tem somente 15 vagas. Então, assim, aqui, ó, são outros empreendimentos da Econ. Eu mesma fiz o Plus, fiz o Smart também. Aqui eles vão estar trabalhando com captação de água, levando em consideração a questão de praticidade, de versatilidade.